Vocês estão... Tá tudo bem? Tá calor? Porque... Sei lá, né, bicho? Tá ligado, né? Essa música aqui é o nosso novo single, tá na internet, trama virtual, barra ponto final, puro volume, barra ponto final. Se chama Gritos. Se chama Gritos. Mas não vai me matar, pois o destino não é o seu. Se eu quer chegar, a palma e a mão ser sério com você. Dentro da escuridão, nem saber o que dizer. E eu vou ser sincero com você. Dentro da escuridão, nem saber o que dizer. E eu vou ser sincero com você. E eu vou ser sincero com você. Na escuridão, nem saber o que dizer. E eu vou ser sincero com você. Na escuridão, nem saber o que dizer. E eu vou ser sincero com você. E eu vou ser sincero com você. E eu vou ser sincero com você.